Música Hello there! E aí gente, que é a Júlia? E aqui é o Daniel, trazendo um gameplay diferente pra vocês Não vai ser uma série isso aqui, pessoal, tá? A gente só gostaria de mostrar um pouquinho da campanha em co-op Do Killzone 3 Exato A casa da Zona 3 Que se joga uma zona, velho, puta que pariu Né, nossa A Júlia só não sabe achar onde é que começa a jogar É a primeira vez que a gente dá replay, tá ligado? A gente só jogou uma vez, aí agora tá jogando de novo Né É uma zona, mas é uma zona no bom sentido Porque o jogo é uma guerra Droga Né Vamos cortar a cuticina aqui Quem já viu? Né Vocês que... Ah, brincadeira Agora deu pau, Daniel, pra dar bem Ai, meu Deus Porque como todo bom jogo de guerra Tem que ser tenso Nossa, ele tá de carro É tiro pra cada lado É tiro no satanás ali O satanás cai na terra e atira E isso é guerra, tá ligado? É um ótimo resumo de o que é uma guerra Cinco Mano do céu, a gente tá nos bregués Nossa Cara, cabuloso Meu Deus, vou morrer Ah, tem como tirar Tem como tirar com o R3 também Sai tipo um missile R3? Ali, ali, ó Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tô levando dano aqui, mano Meu Deus, tô me lascando todo aqui também Gente, o cara que tá dirigindo aqui pra mim É mais ver do que o Samaria e Joana, hein Sei lá Mas é que eu bate, mano Muito bem Eu não sei pra onde ele tá mirando Eu não sei pra onde ele tá indo Bom, sobre o jogo, assim, que a gente achou O que que a gente achou, né? Ó, na verdade O jogo tá ótimo É, gostei Tô gostando do Matai Tê Eu gosto também do Matai Tê A gente tem uma boa experiência, né? Com resistance Sim Eu achei legal É... Por ele ser um jogo muito zona mesmo E você toda hora tá morrendo E é foda mesmo ficar vivo Mais de... Muito tempo, assim Porque tem muita gente Aí... É a guerra, né, mano? A guerra é essa Então E aí, é... Uma coisa positiva É que o... R3? Que que é pra fazer? Vai atirar míssel Morreu É, a Ju explodiu Dá nada não, dá nada não Não, continua, Ju É a guerra A guerra é difícil mesmo Não tem essa, mano Enfim Se você quer moleza Senta no colo do... Do Papa Ah, credo Nossa, não Que horrível, Julia Sim, eu vou morrer, velho Ah, tem uma... Ah, tem nave? Ali O satanás da nave Vai pro inferno Enfim, o que eu tava falando Que eu não consegui terminar Caralho Morrendo Explodimos junto agora Nossa, explodimos em porra Porque agora é tudo branco agora Nossa, que nojo Puta que pariu Mas eu não consigo terminar Tá, vamos lá Gostando do jogo Porque o bagulho É louco Não, brincadeira É porque... É, vocês tão vendo O bagulho é louco, velho Mas quando a gente não tá na nave Uma coisa que eu achei legal É que você só chega perto do seu amigo Né? E você aperta o botão E rapidão ele cura Tipo, é muito rápido Não é igual o do Resistance, por exemplo Que demora pra caralho Você tem que puxar o cara no lugar E aí o botão dele dá problema Esse não dá problema de jeito nenhum Ele é rapidão E tá tudo bom Não só Resistance, né? Tipo, a grande maioria desses FPS de dupla Não só FPS também Por exemplo Army of Two Resident Evil Sim Sempre que você vai reviver alguém Tem a barrinha Até a barrinha carregar Aí só assim você consegue reviver Aqui não, cara Aqui Como é bem futurista A gente tem uma arminha lá Que Só dá um choquezinho É, dá um choque Cara, dá um choque de adrenalina assim Eita, porra Sabe aqui, arrombado E isso deixa o jogo bem dinâmico, cara E pra um FPS Dinamicidade é o segredo Com certeza A Sony, cara A Sony é muito foda Muita gente fala Ah, seus top 3 são sonistas Vocês são sonistas Cara É o jogo que a gente tem Então, né Não enche o saco Mas a gente É, a gente não tem pra quem mentir A Sony não tá pagando nada pra gente A gente é gamer A gente gosta de se divertir A gente gosta de jogos E a Sony nos Né Cara, a Sony nunca nos decepcionou Resistance foi um jogo inacreditavelmente bom Esse aqui Cara, tá indo no mesmo rumo As cutscenes Bussanha Eu nem sei de onde tá vindo o tiro Nem eu Tô rodando pra meia hora Eu acho que o povo vai ficar mais vezes que eu Nossa Desculpa As cutscenes são lindas, cara São muito bonitas É, no estilo resistance No resistance, cara A riqueza de detalhes é ótima Sim E tipo, a gente tá no comecinho do jogo Se vocês puderam ver Lá tinha três capítulos só pra escolher Então tem muita coisa pra acontecer ainda A gente ainda tá tipo Os One man army Só que não só um, tipo dois Two man army É No No Ah, tá vindo de trás No planeta do demônio aqui Os caras que estão Matando os humanos Ah, aqui, essas caralhas Atrás da gente, velho E eu dei a volta inteira com o canhão Tipo, ah não Meu Deus, tá ficando feio Gente Tô falando com vergonha Eu acho que eu vou jogar fora do gameplay Nossa, voltando Mas agora eu sei que vem de trás, velho Agora eu já vou minar nessa merda aqui Eu te falei que tava vindo de trás, não falei? Você falou, mas só depois que já tava metade do bagulho, né? Mas enfim É Uma coisa que eu não gostei Ah, não é logo no começo Que vem de trás Porque o canhão tá vindo do lado Não, tá vindo do lado Uma coisa que eu não gostei Foi que, igualmente E como acontece em Resistas O personagem do co-op Que sou eu Não aparece nas cutscenes Eu fico muito puta revolto com essas coisas É verdade Que é preconceito com o co-op Aparece o chefe do bagulho aqui E o Dan Que é mó estiloso E eu sou mó feia Fiquei de cara E nas cutscenes Gente do céu Agora a gente tava fazendo direitinho Sim Meu Deus Última tentativa, hein, pessoal Vamos ver Esse é o gameplay mais feio da história Nem o Borderlands foi tão feio assim Mas é nada não É aquilo que eu tava falando A gente começou a jogar ele Ontem Esse é o nosso segundo gameplay Na verdade faz uns dias A gente jogou ele faz uns dias Depois a gente não jogou mais Aí a gente ficou jogando o outro Ah, já estão aqui pra já, velho Cara, eu nem sei se são mesmo Eu tô achando que... Eu acho que é Não, só um sim, só um sim É, aham Tá certo Tô ficando de cara, hein Essa buxeta Ah, falou E agora? Tá vindo a onde? Ali também Esse negócio que a Ju falou É bem interessante Por quê? Inicialmente Esse jogo Quando ele saiu Oh, mas que caralho Inicialmente Quando esse jogo saiu Ele não tinha a campanha Em modo co-op Tanto que se você olhar Atrás No encarte Do CD Aquele lugar Onde mostra As features Do jogo Lá fala Que é pra um One player only Mas a campanha Era tão foda E tanta gente Pedia nos fóruns Da Sony Cara Pra uma campanha Co-op Cara, muita gente Muitos Vocês não tem ideia Tanto que Tanto que É A partir dos relançamentos Quando fizeram É Tipo assim Quando foram Repor o estoque O co-op Já veio Automaticamente No disco Não foi DLC Não Não Você não precisou pagar Não precisou pagar nada Pra poder jogar em co-op Mas é aquela história O personagem não aparece Nas cutscenes Que nem o da Ada Wong Por exemplo Que também é o bichinho Parece O Agent Não tem nem nome Coitado Ele apareceu Ele colocou depois Ai tá vindo atrás Aí não tem Mas cara Mas é ótimo Cara É aquela história Todo jogo Em co-op Pode ficar Épico Até um jogo Ruim Sozinho Pode ser Pode ser Um baita jogo Divertido Jogando com mais Uma pessoa É verdade Aí quando o jogo Já é do caralho E você joga com alguém Velho Aí é Horas e horas Gameplay Sem enjoar Let's go Até morrendo Tanto Assim Como a gente Tá morrendo Não tem problema Né E eu ia falar alguma coisa Eu ia estar meio esquecendo Não tem problema A gente sabe que você é mentirosa Você é mentiroso Ai meu Deus Da onde? Da onde? Da onde? Olha ali pra frente Olha ali Tu 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 Mano Não é possível Que um carinha Vai me fazer Explodir Né? Mano Seu mano Nossa Mas Lembrei Porém No entanto Todavia Não foi adicionado O co-op Pro multiplayer Pro modo online É verdade Infelizmente Mas É verdade Eu comprei Achando que a gente Ia poder fazer Até no vídeo Do unboxing Eu falar A gente vai trazer No online E tal Porque eu achei Que igual Resistance Teria O split screen No multiplayer E infelizmente Não tem Mas Isso não Tira o mérito Do jogo O multiplayer É muito bom Também Vale a pena Pessoal É Pra quem curte Cara FPS aí Team Deathmatch E essas bagulhadas Todas Mano Isso Porque nem tá no hard Tá no de boinha Tá no de boinha Nossa Morri Ah mano Eu duro que aí Não tem como Eu como te reviver Até gaguejei Não tem como eu te reviver Daí Ah mas pelo menos Tá aqui É não Tão aqui pertinho Tamo de boinas Morre Morre Satã Olha aqui Vou morrer de novo Tem um monte de gente aqui Cara eu acho que eu tô tirando você Que bosta Não tira em mim não É não Tem Friendly Fire Olha aí Eu que te matei Desculpa Não agora Mas tipo Eu ajudei Smoking Rackers Até ganhamos um troféu De tão ruim Que nós estamos O jogo Decidiu ser bonzinho Né Pessoal Gostaria de saber De vocês Se vocês gostam De ver A gente trazendo Esses co-op Split Screen Se não fica muita zona É muito difícil De prestar atenção Né Porque afinal de contas São duas telas Né Sei lá Eu te matei Caralho Para de me matar Apareceu um carro Na minha frente Eu atirei Fica verde Ou fica vermelho Quando fica vermelho É que é o vilão Ah You don't say Então Confirmatou então Porque eu gosto Ah então tá Ficou op diferente E foi sem querer Mano É difícil jogar E comentar ao mesmo tempo Agora vamos lá Ainda mais para os homens Só fazermos uma coisa A cada vez É não Mulher ainda tem Essa vantagem Né mano Conseguir se concentrar Em várias coisas A gente não tem Esse bônus Acontece O que você estava falando Continua Então Se vocês gostam De ver Ou preferem Quando o co-op É tudo na mesma tela Por exemplo Dungeon Siege Por exemplo Mortal Kombat Por exemplo Sacred 2 Ah é A gente vai trazer A gente vai trazer Que é muito massa A gente tá ficando fera nele Pra não passar vergonha Igual a gente tá passando nesse Ah para Vergonha é nada É difícil mesmo Não tem essa Ah mas Esse é difícil Mas é pode Olha aí gente A cutscene que bonita E nem tá em HD Que é nossa placa Mas então é isso aí Vamos aproveitar a cutscene Então pra nos despedirmos Esperamos que vocês tenham gostado De conhecer um pouco do jogo Na parte dos veículos A gente Como eu disse Não é uma série Mas a gente vai trazer Outros gameplays Aí Da Da parte a pé Mesmo Então se querem ver mais Por favor Dei joinha Compartilha os vídeos Com os amigos de vocês Que isso ajuda muito o canal Mas olha aí Esse negão aí É o líder da tropa E o outro carinho Que tá do lado dele Ali atrás Ele é o Daniel Eu não tô aí Entendeu Eu não estou Desculpa A Julia usa uma A Julia usa uma bandana Tipo do Axl Rose Saca Olha ela aí Olha ela aí Cadê eu Daniel para de rodar Você tá rodando Esse sou eu Eu nunca apareci Numa cutscene na minha vida Mas enfim É isso aí Sigam nos no Twitter Curta a nossa fanpage No Facebook Olha o negócio Que me deixa louco É esse negócio aqui Da tonteira Enfim Ai meu Deus Não morre Não morre Não morre beijo Mas que eu morro de novo Eu faço vergonha E aí gostou do nosso vídeo Então confira os nossos vídeos anteriores É só clicar na miniaturinha Que tá aparecendo aí do lado E ser feliz E não se esqueça de nos seguir no Twitter E curtir a nossa fanpage no Facebook Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Para receber os vídeos novos Na sua página inicial do Youtube Até mais Se já